A indústria da moda é a segunda indústria mais degradante do planeta, tanto na ótica social quanto no ambiental. Então é a indústria que mais entrega no regime análogo à escravidão e é a indústria que mais desperdiça e polui com matéria-prima. Eu sou Roberta Negrini, sou pernambucana, moro em São Paulo já há quase 15 anos e tive uma carreira executiva, tradicional, como várias pessoas. Em um dado momento da minha vida, eu realmente percebi que eu queria fazer algo pelo mundo e pelas pessoas. O movimento Eu Visto Bem nasceu para ressignificar a indústria da moda. Desenvolvemos produtos diversos para a indústria, desde uniformes, acessórios, materiais para eventos, coleções de moda, embalagens retornáveis, todos com metodologia lixo zero, com tecidos que já vêm da economia circular, ou seja, já vem do processo de reciclagem. E toda a nossa parte de transformação, ou seja, toda a nossa produção é feita por mulheres que buscam a segunda chance no meio do trabalho. Então, o movimento Eu Visto Bem trabalha dentro da penitenciária, capacitando, apoiando, fazendo toda a mudança necessária, inclusive de apoio psicológico, reprogramação mental, para que essas mulheres estejam prontas e aptas para o mercado de trabalho, quando ganharem liberdade. Dentro do presídio, elas são profissionalizadas, elas recebem uma renda digna, exatamente igual à renda que elas receberiam se estivessem fora da penitenciária, e 50% de tudo que elas recebem são destinadas à educação e alimentação dos seus filhos aqui fora. Quando elas ganham liberdade, elas também são recebidas aqui fora, no núcleo, na nossa segunda unidade, que é um núcleo que emprega egressas do sistema, refugiadas e imigrantes. Então, hoje a gente tem um índice muito impactante, que 80% das mulheres que receberam essa segunda chance não voltam a cometer crimes. E contando um segredinho para vocês, eu tenho um sonho de empregar 1.200 mulheres dentro do presídio do Butantan. Esse é o tamanho da minha filha de espera. São mulheres que foram, de alguma forma, se inscreveram pedindo para ter essa segunda chance. É imensurável o tamanho do mercado que a gente tem em mãos, principalmente porque a gente agrega propósito e razão de existir para esses produtos. Então, em um ano, o movimento já cresceu 250%. Já faturamos esse ano, com pandemia, mais do dobro do que a gente faturou no ano passado. A expectativa é que, para o segundo semestre, a gente dobra de faturamento. Então, é um negócio que, com toda certeza, ele sim se equilibra economicamente. E, como eu falei já em algumas situações, à medida que nós crescemos economicamente, aumentamos exponencialmente o nosso impacto. Então, para que a gente consiga atingir mais o mercado, levar essa oportunidade de produtos com causa para outras empresas, nós precisamos de um capital de dinheiro maior. E se esse é um negócio que também tocou você e que você acredita, de fato, que é possível transformar a indústria na moda por meio da ressocialização, por meio do trabalho, vem com a gente o Movimento É Visto Bem. Te convido a fazer parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.